E... fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajé Center. No vídeo de hoje eu vou fazer um videozinho aqui, que na verdade já era pra ter feito faz tempo, mas por falta de tempo eu não consegui fazer. É... são o vídeo dos mangás que eu comprei no Anime Friends, né? Anime Friends já faz o que? Uma, duas semanas aí? E até hoje eu não fiz esse vídeo mostrando os... oxe, o vizinho aqui tá doido, né? E até hoje eu não consegui fazer esse vídeo mostrando esses mangás aqui que eu comprei, né? Então, resolvi trazer aqui pra vocês, faz tempo que eu não trago vídeo de unboxing de mangá, né? E eu vou mostrar primeiro pra vocês aqui os mangás que eu comprei na New Pop, né? Eles me deram nessa sacolinha verde, essas sacolinhas são bem resistentes pra falar a verdade. Aí lá eu peguei esses marca-páginas, né? Aqui, ó, Anime Friends, Bem-vindo ao Maior Evento Ataco da América Latina, os lançamentos No Game No Life, Made in Abyss, outro No Game No Life ali embaixo e o Novo Editoradora, né? Eu quase comprei a nova editoradora, mas ela tava 20 reais, achei meio carinho. Esperamos você no nosso stand. Descontos exclusivos? Olha, eu não ganhei desconto. Ah tá, o desconto já tava no negócio. Experiências e palestras no auditório. Aí tem esse aqui, outro negócio, que eu acho que é o mascote da New Pop, né? Deve ser essa menininha aqui, que por alguns motivos perdeu o foco. Porque ela também tem esse outro aqui, que é a mesma menininha, só que em outra posição, né? E esses são o mascote da New Pop, eu acho. E esses foram os marca-páginas que eu peguei, né? E os mangás que eu comprei lá da New Pop. Eu comprei os dois Street Fighters que estavam faltando pra mim, que é o Street Fighter Alpha 1 e 2, né? Eu já tinha o Sakura Gambaru, que eu comprei na última vez que eu fui no Anime Friends, eu comprei o Sakura Gambaru. Eu vou ter que colocar mais pra trás assim, pessoal, senão vocês não vão conseguir ver. E eu não tinha pego o Street Fighter, né? Então, dessa vez eu aproveitei pra pegar o Street Fighter 1 e 2 aqui, os volumes, né? Que, realmente, eu queria ter toda a coleção do Street Fighter, mas eu não tinha comprado. E o bom é que tava lá bem barato, eu não lembro agora quanto que tava cada um. Mas ele saiu bem barato, eu realmente não lembro quanto que saiu. Eu acho que foi menos de 10 reais cada um, se eu não me engano. Acho que foi 5 reais cada um, não lembro, realmente não lembro, pessoal. Eu lembro por esse que eu paguei neles, mas foi muito barato. Aí eu também peguei esse Battle Royale. Dessa vez no Anime Friends eu peguei bem menos mangá que normalmente eu pego, tá, pessoal? Eu peguei o Battle Royale Angel's Border, né? Que é um mangá bem interessante, faz um tempinho que eu tô querendo também. E esse aqui é volume único, né? Então, quem conhece aí, quem já viu meus vídeos de mangá antigão que tem aí no canal, sabe que geralmente se alguma coisa é um volume só, é one shot, eu pego. E faz um tempinho que eu tava querendo esse Battle Royale aqui, então decidi pegar, né? E por último que eu peguei na Panini, que tava 2 reais, se eu não me engano. Na Panini não, ó, na New Pop. Tava 2 reais, se eu não me engano, foi esse Pandora, namorada do Death Junior, né? Que, só um minutinho, pessoal. Que realmente é um mangá que eu tava querendo faz um tempinho e tava custando só 2 reais no Anime Friends. Tava muito barato. Então, eu falei que, sabe? Já vou pegar já. O problema é que eu não sei se já tem esse mangá. Eu acho que eu não tenho. Eu não tenho certeza se quando eu comprei uma vez um lote de mangá lá que saiu barato, ele veio junto, eu não tenho certeza, eu preciso dar uma olhada na minha coleção depois. Mas por 2 reais até que valia a pena, né? E eu peguei pouco mangá dessa vez, como eu falei, né? E esses foram mangás que eu peguei na New Pop. Eu não peguei nenhum mangá da JBC, porque não tinha nenhuma coisa que eu queria. O que tinha que eu queria eu já tinha comprado antes, que era o Little Witch Academia, né? Que eu comprei, eu acho que, uma semana antes de ir no Anime Friends, né? Então, eu já tinha comprado. Eu achei que a JBC ia lançar o Hokuto no Ken, que eles falaram que ia sair, né? Que eles anunciaram, faz tempo já, ano passado, eles anunciaram que Hokuto no Ken ia ser deles. Eu achei que eles iam já lançar, mas não lançaram na Anime Friends. Eu não sei se eles esqueceram, o que foi. Aí, então, eu fui na estande da Panini. A sacolinha da Panini é muito mais legal, né? Bem melhor, pra falar a verdade. Aqui dentro, eu tenho um código. Eu só vou tirar rapidão aqui, pessoal. Olha, por que tem um cabo USB dentro dessa sacolinha? Eu não sei. Deixa eu ver. Nos mangás da Panini, o total deu R$39,84, que eu ganhei uns descontinhos, né? E, deixa eu ver aqui, que ela tinha me dado um cupomzinho de desconto, que provavelmente eu perdi, que ele não tá aqui. Eu sei que ela tinha me dado um cupomzinho de desconto lá, que eu já comprei pelo site deles, com desconto, alguma coisa assim. E o que eu comprei na Panini? Eu comprei esse mangá aqui, Alive. Esse mangá já lançou faz um tempinho. Eu lembro quando eu vi ele na banca, eu queria ter comprado, mas acabei não comprando, né? Ele parece um mangá de terror. Vamos ler aqui, ó. Pouco antes de ser executado, o assassino Tenshu e Ashiro conseguem escapar da pena de morte, graças a uma certa organização. Nessa experiência, ele é colocado em uma sala com outros condenados, e ambos são isolados completamente do mundo. Já ganhado uma sobrevida, começa agora uma segunda condenação. É um mangá de terror, né? Se eu não me engano, ele é volume único também. Eu creio que ele seja volume único, pelo menos. Eu não tenho certeza agora. Eu acho que era volume único, porque eu lembro que quando eu ia comprar... Eu... Não sei, realmente não sei. E era um mangá que eu tava querendo faz um tempinho, né? E agora eu vi lá, tava barato também. Eu paguei nesse mangá... O bom da Panini é que eles me mandaram aqui, né? Eu paguei ele... Ele tava custando 20 reais, mas eles deram desconto e eu paguei 15 nele. E por último, o que eu mais tava querendo. Eu fui no Anime Friend só pra comprar isso aqui, na verdade. Que eu peguei o último ainda do stand que tinha lá. No primeiro dia, pelo menos, né? Não sei se nos outros dias eles restocaram o stand deles. Eu sei que no primeiro dia eu peguei o último volume que tinha lá. Que é Jojo Bizarre's Adventure, né? Essa aqui é a parte 1, Phantom Blood. Não sei se tá o Phantom Blood inteiro aqui, deixa eu ver. O jovem é o herdeiro único de uma notória família. A gente só trata o Joestar. Tudo que o joelho queria era ser um cavaleiro e viver de forma tranquila e desocupada. Porém, seus pocatos dias estão pra acabar. Pois a chegada do invasor Jill Brando fará tudo virar uma cabeça... De cabeça pra baixo, né? Ainda sofrer diariamente nos monstros de Jills. Ainda há uma presença sombria de uma misteriosa máscara de pedra. Que o valor normal desse mangá custa 29,90. Lá no Anime Friends ele saiu por 23,90, né? Deu um descontinho legal nele, né? Essa aqui é a primeira edição, né? É o Phantom Blood. Não sei se tá o Phantom Blood completo, aquilo, né? E a Panini, se não me engano, eles confirmaram lançar até o parte 3, né? Que é o Star Dots Crusader. Pelo menos isso eu tenho certeza que a Panini falou que eles confirmaram que ia trazer, né? E praticamente eu fui no Anime Friends só pra comprar Jojo. Basicamente isso. Eu fui no Anime Friends pra comprar Jojo e eu ainda consegui pegar o último. Tinha um cara lá na minha frente no stand. Ele tinha dois lá. Ele pegou o da frente. Na hora que eu vi que ele pegou o da frente só tinha mais um. Eu corri na frente dele e peguei esse último aqui só pra garantir. Porque realmente eu fui lá só pra comprar isso aqui. E eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Eu vou deslacrar o Jojo aqui na frente de vocês. Então, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Legal? Porque Jojo realmente é o que eu queria mostrar e com certeza eu vou fazer coleção. Eu só não fiz assinatura porque assinatura na Panini é zoada. Eu fiz assinatura dos mangás de Zelda na Panini e só dá dor de cabeça só. Eu gosto, como eu sempre falo, né? Eu gosto pra caramba da Panini. Tudo que eles trazem é bem legal. Mas assinatura na Panini eu nunca mais faço. Depois da dor de cabeça que eu tive com Zelda, nunca mais faço assinatura na Panini. Realmente. Até hoje eu não recebi o volume 2 de Zelda. Pra vocês terem uma noção. Aí tá aqui, ó. O mangá bem grosso, né? Bem legal. Aí aqui é a primeira página colorida. O Jonathan aqui, né? O Haraki aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês aí. Eu vou ter que levantar a câmera aqui. Aí aqui tá... Que esse mangá, ele tem a capa, né? A orelha aqui. Aqui tá a foto do Haraki, o grande criador de Jojo, né? E pra quem não conhece o Jojo, dá uma lida no mangá ou então assiste o anime. O anime já tem até a parte 4, né? Vamos ver aqui. Aqui a gente tem Jill Brown do Invasor, Máscara de Pedra, Juventude com Jill. E eu acho que vai ter mais uma... Mais um do... Mangá da parte 1, pelo que tá aparecendo aqui, né? Vocês podem ver aqui como é que é os traços, né? O papel dele é muito bom. Isso aqui é como se fosse uma versão de luxo, né? Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, dando o mínimo de spoiler possível. Caso vocês nunca tenham assistido o Jojo na vida de vocês, né? E realmente, aquilo que eu já falei. Vale a pena, é muito bom. Deixa eu só ver aqui. Até onde que vai isso aqui? Opa, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. É, realmente, vai ter mais um volume, pelo menos... Na parte 1, pelo menos mais um volume vai ter, com certeza, né? Aí tem um glossário aqui atrás. Deixa eu ver. Sobre a publicação. Aí aqui tá falando de todas, né? Parte 4, parte 5, 6. Só que não falando até a parte 7 e 8 aqui, né? E realmente, muito legal. Eu realmente recomendo pra vocês. Se vocês acharem, se tiver 30 reais, compra aqui, porque é muito bom. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Essas foram as minhas aquisições do Anime Friends, né? Jojo, Alive, Pandora, a namorada de Death Junior, Battle Royale, Angels Border e Street Fighter, os dois volumes, né? Como eu falei, geralmente eu compro mais mangá no Anime Friends. Mas, pra mim, a stand da JBC não tava valendo a pena lá. Eu realmente não achei nada que me interessava, pelo menos. A stand da New Pop tinha muito mais mangá. Eu só não comprei mais porque não tinha dinheiro. Mas a stand da New Pop, os mangás realmente estavam muito baratos lá. E eu queria ter comprado mais alguns. Só que a stand tava muito lotado. E tava uma fila enorme. Realmente, a stand da New Pop tinha muita opção. Mas eles não souberam administrar o modo de poder fazer a compra, né? Se você ia na stand da Panini lá, você... Lá tinha vários mangás por todo o quanto era lugar. E o caixa lá na frente. Aí o caixa, se não me engano, tinha uns 4, 5 caixas. Onde, rapidinho, você já pegava, pagava e ia embora. A stand da New Pop, você ia... Conforme você entrava no lugar, você ia, tipo, já na fila. Dando a volta em todas as stands, né? Você não podia ficar andando livremente. Você tinha que ficar lá na fila, dando a volta. Pra depois você chegar aqui. E nessa fila, já era a fila que ia pro caixa. Então, eu achei a organização da stand da New Pop. Apesar deles terem mais variedades e os preços com promoções realmente estarem muito bons. Eu achei a organização deles meio zoada. As promoções da Panini não tava tão boa assim. Os preços, tipo... Descia um pouco, descia algumas porcentagens. Mas, pelo menos, pra você pagar lá dentro, você podia andar livremente. Você andava pra onde você quisesse, pegava e ia pro caixa. Foi muito mais rápido. Realmente, eu gostei mais da organização da Panini no evento do que da New Pop. Tanto que, no da New Pop, eu acho que eu fiquei uns 40 minutos pra conseguir comprar esses mangás. E o da Panini, eu não fiquei nem 10. Então, realmente, foi bem interessante. O da JBC, eu nem vi porque não tinha nada que me interessava. Mas, então, é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bastante gente tava pedindo pra eu voltar, trazer mangá aí no canal, né? Então, tá aqui. Essas foram as minhas restrições do Anime Friends, né? Realmente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês nunca leram Jojo Leia, vale a pena. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!